é isso gente, vamos começar a marcar aí por favor vamos esperar hoje a entrevista com o Nando Cunha vamos esperar o povo entrar aqui agora está entrando gente oi gente hoje a entrevista é com o Nando Cunha, ator, cantor vamos marcar aqui oi Aline, tudo bem? João Amanda meu time oi tu Nando Cunha Clarice Aline, beijo mais um dia Fábio Fábio, obrigado querido vocês estão sempre ai né vamos esperar o Nando Cunha entrar aqui agora oi oi Amanda, boa tarde obrigado obrigado Aline obrigado gente vamos esperar o Nando Cunha entrar aqui que hoje é a entrevista com o Nando Cunha vamos aguardar aqui um pouquinho para ver se o Nando entra o Nando está acostumado a fazer live todo dia também obrigado gente obrigado o Nando deve estar chegando ai vocês devem estar ouvindo ai tem uma obra aqui embaixo no vizinho logo hoje ó batendo tomara que não atrapalhe ai obrigado gente vamos esperar o Nando entrar aqui cadê o Nando cadê o Nando cadê o Nando cadê o Nando Nando ainda não entrou o Nando outro dia falou pra mim ele faz live todo dia né outro dia ele falou pra mim que esperou um convidado meia hora não vai ser ele hoje com certeza não vai vamos esperar aqui vamos esperar aqui Carminha obrigado obrigado gente estamos só aguardando agora o Nando Cunha entra Tereza, Rogério Fidal obrigado Fidal vamos esperar o Nando Cunha hoje deve estar chegando ai eu mandei mensagem pra ele agora pouco então ele falou que estava tudo bem vamos esperar um pouquinho você sabe o Nando além de ator ele é cantor também participa de samba já gravou um CD inclusive então nós vamos falar sobre a carreira dele desde quando ele começou no teatro Nando aí e e e e e e aquela preocupação né Nando por meia hora será que eu vou esperar meia hora cara é da comida pro menino é fazer a minha é arrumar a casa é fazer ele comer né não Davi você tá comendo? imagino esse horário né esse horário é complicado eu tava falando ai pras pessoas o Pitanga me ligou agora pedindo pra 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 adiar um pouquinho o horário dele ao invés de ser oito pra passar pras nove né porque tem convenção lá da da Benedita e ele queria estar lá junto entendi eu tava falando você faz live tá perfeito nove e meia então gente nove e meia hoje com Pitanga nove e meia no canal do Nando lá no Instagram do Nando tem entrevista com Antônio Pitanga hoje nove e meia né Nando isso então eu tava falando com as pessoas não sei se vocês vão ouvir e um vizinho meu fazendo obra aqui hoje cara tá batendo aqui ah meu irmão é foda eu não entendo essas pessoas dizerem que tão sem dinheiro que tá um aqui também tem um tem um aqui com aquelas maquininhas aquelas maquininhas um saco de manhã tava aqui ó de manhã tava fazendo aqui agora tá batendo eu não entendo essas pessoas dizerem que que tão tão que tão sem dinheiro como é que tá sem dinheiro tá fazendo obra tá 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 reformando casa meu irmão pô dá um tempo e você viu as imagens do Leblon ontem à noite ah cara vou te falar o Cleomi é tanto o racismo tanto quanto os poderes eles são 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 feitos por uma elite burguesa escrota essa elite burguesa é é que tá lá sabe é verdade você não viu ninguém ninguém do 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 morro ou então do de um subúrbio você não viu bar tem tem bar de subúrbio assim é eu não lembro bar de ver a zona sul não tem né cara então assim as pessoas não tô nem aí por quê porque depois eles vão para os hospitais onde eles têm plano de saúde e depois quem vai ficar cuidando deles é empregada quem vai ficar limpando é é é o banheiro que ele vomita ou desculpa a gente almoçando agora mas é são as empregadas são os pobres pretos cara é isso que vai acontecer mas enfim desculpa então você você tava falando você tava cuidando do teu filho agora dando comida pra ele eu quero saber como é que é a sua rotina aí na nessa quarentena você tá em casa direto com seu filho né o seu filho Davi manda um beijo aí pro Davi cara tá grande já né tá enorme já andamos cara a gente ia sempre levava sempre ele lá no futebol desde pequenininho né no futebol dos artistas é então ele ele eu tenho pego ele aí às vezes eu pegava por conta da da separação pegava de 15 em 15 e mas aí eu tava deixando ele ficar mais um tempo por conta da pandemia né que às vezes eu demoro a pegar e tal e por conta disso aí eu tenho demorado mais mas a mãe já pediu pra poder levar ele pra lá pra casa amanhã ela vai ter que levar mas aí como é a rotina aí você que faz a comida pra ele a rotina é essa a gente acorda tem 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 trabalhinho pra ele fazer de escola que às vezes a escola tem professores que não entende que criança não quer fazer e assim quando não quer fazer não adianta não vou forçar não vou deixar de casa não porque assim é se pra gente adulto tá difícil por exemplo a gente fala assim ah agora eu vou aproveitar a a a a a pandemia pra ler um livro pra escrever um troço não vai ah vou fazer um curso a primeira semana do tipo ah vou fazer tu começa a se empolgar depois meu irmão já entra numa piração assim é é a gente tá vivendo uma coisa cara que a gente nunca viveu antes cara inédito pra gente todo mundo é e eu e eu você também trabalha diretamente com a cultura né porque entrevista os atores e tal e assim a cultura já tava definhada desde que esse governo começou há dois anos já que esse governo começou então assim a gente já vivia já vivia uma uma certa pandemia né então assim é não tem como cara você forçar a criança se a gente não tá fazendo como é que você vai forçar a criança estudar a gente estuda não assim ah vamos marcar um dia a gente nesse dia a gente vai fazer isso só que eu penso assim eu penso eu penso dessa maneira aí a mãe dela a mãe dele pensa de outro jeito acho que tem que fazer todo dia acho que tem que forçar e não tem que forçar a rotina é muito chato né entendeu é ele fazer um trabalhinho é aqui perto bem pertinho mesmo de casa que deve ter nem 300 metros tem uma pracinha de pedra e tal aqui na Tijuca que é muito legal aí só tinha nós dois lá a gente foi lá de máscara e tal a gente foi lá cara dá uma desopilada meu apartamento é pequeno meu prédio não tem play não tem nada é apesar das pessoas acharem que a gente porra o artista ganha dinheiro e que porra que mora no e tal assim eu moro num apartamento assim porra de dois quartos que pra muita gente é um privilégio é um privilégio sim é se fosse comparar com alguém de uma comunidade ou de um bairro periférico bem que as vezes tem gente a gente que mora no Suburpo mora muito melhor que a gente é verdade é verdade muito melhor eu lembro que eu morava na Penha eu morava que era alugada né mas era um casarão que a gente morava lá numa casa grande e aí assim é as pessoas não entendem é acham que a gente tá morando então assim eu não tenho um play aqui olha o que que ele tá fazendo pô tá grandão ele tá com quantos anos ele vai fazer tá arrumando alguma coisa pra fazer e na verdade ele tá almoçando né Davi hein Nando fala fala ele tá com quantos anos ele faz aniversário esse mês né vai fazer agora dia 14 8 8 anos já tá enorme vai fazer 8 então assim é eu tento me virar não ainda falta muito pode comer tudo eu botei pouquinho a coisa é vai lá senta lá pra comer e e aí assim a gente tem a gente vai tentando criar hábito aqui né sabe ver desenho ou então a gente vai brincar é sabe ontem eu fiz isso de levar ali na pracinha rapidinho só pra poder dar uma uma refrescada no cérebro com todos os cuidados de máscara né não deixando ele ficar encostando em qualquer coisa e botar a mão no rosto o álcool gel enfim e eu só tenho um cara tem gente que tem 3 4 entendeu e que é brabo meu irmão tem 2 em casa assim e que pira minha irmã tem 2 adolescentes também em casa assim que também é complicado então assim a gente vai tentando criar coisa a gente vai desenha é é desenha junto é joga alguma coisa assim eu não sou muito ligado a jogo assim sabe de de é aí eu a gente cria brincadeiras mais lúdicas a gente feitou a casa de bandeirinha tá vendo legal de festa junina a gente fez festa junina com os parentes aqui legal então a gente vai inventando coisa cara assim porque é a gente tá vivendo um momento que a gente não a gente tá vivendo um momento que a gente não imaginava viver só que viveu isso que viveu lá a gripe a tem anos atrás é a gripe a gripe espanhola e tal então assim é a gente não sabe o que é isso sabe eu tava conversando com o Babu todo dia aqui na live assim a a quarentena deles assim o confinamento deles tem bebida tem festinha tem psicóloga tem gente lá pra poder ajudar tem médico entendeu é a gente não a gente aqui meu irmão não tem o que fazer não tem o que fazer na primeira semana a gente ficou porra que legal vou aprender opção de coisa na segunda semana tu já tava de saco cheio na terceira semana tu já quer se matar cara sabe e eu já tava e vou te confessar Brando essa semana eu tava muito preocupado com isso tudo aí acontecendo Leblon que você falou aí e tal é é de eu não enxergar a perspectiva pra minha pra minha profissão quando eu volto a trabalhar e minhas contas aqui tudo acumulado entendeu entendeu quando eu volto a trabalhar entendeu não teve um plano a gente não teve um plano de saúde de 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 a nível de governo é um plano um projeto pra poder cuidar da saúde ou pra poder cuidar dessa pandemia a gente não é a gente tá vendo aí educação é a não sei quantos meses já já é o segundo ministro a ir embora a gente ainda não tem ministro da saúde entendeu a cultura então é uma brincadeira eu já sabia que ele não ia ele não ia é não ia dar certo é a gente sabia disso é pela cultura então assim a gente fica assim desesperado brother porque sabe assim se não fosse ele aqui pô pra poder me distrair a cabeça sabe assim já tinha pirado tem muita gente comemorando ai tá vendo os pessoal da cultura agora tem que trabalhar como se a gente nunca tivesse trabalhado há 30 anos eu trabalho com isso há 30 anos eu ia te perguntar exatamente isso você você tem família artista você começou na arte como é que você começou há 30 anos atrás você falou isso como é que foi isso eu 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 sou o único degenerado da família todos meus irmãos são formados psicólogos administradores é é enfim educadora é e eu fui o único que entrei nessa onda da 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 área artística então assim alguém te incentivou por que motivo você entrou hã? por que motivo você entrou alguém te incentivou você viu alguém que que você cara na época de colégio as pessoas as pessoas falavam né pô é o que você falou? quando acabar a live tá vamos lá pro corredor mas eu quero que você coma agora acabar de comer e aí a gente vai fazer o que você quiser vai lá e aí no colégio as pessoas lembro até de uma professora é Maria Angélica o nome dela tem professores bons cara que te guardam na minha mão pelas coisas boas que fazem e pelas coisas ruins vou contar todas as histórias das boas e as ruins e a professora Maria Angélica ela ela professora de de língua portuguesa ou de português era molequinha devia estar na quinta é ela falava ela falou pra minha mãe esse teu filho vai ser artista porque eu ficava imbitando e professor enfim zoava lá eu sempre fui um cara tipo de bom humor né brincalhão pra caramba e na minha casa tinha muita alegria sempre né eu lembro de festa meu pai era bem humorado era brincalhão eu lembro de muita samba casa de preto né e e aí você vai ser artista vai ser artista tava na cabeça mas nunca eu não imaginava pra mim era muito distante essa coisa de ser artista imagina você morava na penha preto suburbano artista nunca mas é onde a cultura mais flui também né sim agora né antigamente pô a cultura periférica não existia há 30 anos atrás nunca 30 anos não digo com essa idade que eu tinha há uns 40 anos atrás não existia essa cultura periférica essa cultura sempre esteve na burguesia sempre é sempre esteve aí na 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 rainforest não tinha sempre foi nesse desse lugar aí então às vezes quando a gente hoje quando a gente tá entrando né rodrigo franco aí com as peças pretas outras peças pretas que tão acontecendo essas coisas assustáv 출 office Como assim? Nós do Vidigal, nós do Morro... Nós do Morro, né? Muita gente mora. E aí essa galera fica assim, como assim? Esses caras fazem teatro também? É, querida, faz sim. Então, assim, eu não tinha menor sonho ou pensamento de virar artista. E, pelo contrário, eu achava que sei lá, eu ia trabalhar igual corno, então eu ia ficar morando na rua porque eu via meu pai e minha mãe ralarem de trabalhar e às vezes brigar por isso. E aí tinha uma professora que ela falou, tinha essa professora que fez a boa e tinha outra professora. Tinha uma outra professora quando eu estudava em Copacabana, estudava em Copacabana, no colégio público, porque meu pai trabalhava lá de espetor e me levou pra lá. Porque eu vivia sendo expulso dos colégios da PEN. Aí eu falei, não, agora você vai estudar aqui comigo. Era bem levado, então, você mesmo. É, porra, era criança, porra, era criança. Criança é assim mesmo. Mas também não era nada de fazer coisa ruim, de jogar bomba dentro de escola, nada. Enfim, era tipo, porra, brinco. Por que que eu era... que eu era... nem expulso nunca fui de escola, não, mas suspenso, assim. Você desenhou um troço na cadeira. Você riu na hora que a professora falou sério. Você fez brincadeira na hora de... Você jogou papelzinho. Qualquer criança faz isso. Come mais um pouco, Davi. Come mais um pouquinho. Não, só mais um pouquinho. Isso, é. E aí... E aí ele... E aí eles... Elas me suspendiam. Aí fui pra lá. Escolhete no Pacabana. Aí eu tava fazendo uma prova de... De... Música. Uma prova de música. E, pô... Fui lá, vi que eu tinha tirado dois, dois e meio. Falei, peguei a prova macia e joguei lá na nota de lixo. Que ficava do lado da mesa da professora. Só que ela não tava lá na hora. Aí na hora que ela entrou na sala... Ela chegou, gente, ó. Vou colocar aqui a... As notas no diário. Fri, caraca. Agora ferrou. Ela começou a dar nome por nome. E aí... Dar nome por nome. E tal. Falei, caraca. Vai chegar no F aqui. Fernando. Sua nota. Falei, não sei. Cadê a tua prova? Tá aqui no lixo. Tá aí no lixo. Ela olhou assim. Vem pegar. Enquanto eu tava andando, ela falou. É disso que você não vai passar. De um... De um gari. De um lixeiro. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né, cara? Tipo, eu não ia ser mais nada do que ela falou. Imagina, professora, cara. A palavra dela tem poder. Falei assim, cara. Não vou passar mais disso, né? Não vou e tal. E graças a Deus eu fui me superando, me ressignificando. Tirando esse trauma da minha cabeça. Fiz UF. Fiz federal, né? A Universidade Federal da Fluminense, que fazia letras, que era português e espanhol. E quando eu tava grávida do Davi, eu fiz a Unirio, que era licenciatura em teatro. Mas duas, não me formei por conta de trabalho e sei lá o quê. Enfim, assim que eu... Tive que trancar, né? É, tive que trancar e tudo mais. A licenciatura em teatro, assim que eu tava fazendo, me chamaram pra fazer Salve Jorge. Falei, e agora? Enfim, aí não tinha como. Mas antes de Salve Jorge, você não fez teatro? Então, exatamente. Aí, eu comecei a fazer teatro pra caramba. Eu comecei a me interessar pro teatro. Vou espirrar. Perdão, gente. Alergia. O tempo vai mudando. Esquenta e esfria, a gente começa a espirrar. Aí, eu fazia... Estudava publicidade. Meu segundo grau técnico foi em publicidade. Então, eu sou bem, sou formado em publicidade. E aí, eu conheci uma menina lá, linda. Era lá de São Paulo, uma preta linda. Não vou dizer o nome dela aqui agora, porque eu já disse isso uma vez e deu mesmo. E aí, ela era apaixonada por teatro. Falava pra caramba do teatro. E eu ia apaixonado por ela. E aí, eu comecei a estudar o teatro. Pra poder ter o que falar com ela. Comecei a ler. Ler teatro. Pra poder ter o que conversar com ela. Aí, aquilo começou a entrar na minha cabeça. E fazer um cursinho aqui, umas oficinas ali e tal. E quando eu tava na faculdade, o irmão de uma menina que eu tava namorando falou, olha, vai ter um teste pra um espetáculo que me chamaram pra fazer. Não vou poder fazer. E aí, eu falei assim, beleza. Não sei se você conhece, é o Adilson, o cara. O Didi Nascimento, que trabalhava na TVE. Ele fazia esporte. Então, jornalista também. Ele foi ator e virou jornalista. E aí, fui lá e fui entrar nessa minha primeira peça, que chamava-se Duas Folias. e nós entramos... É, muito antigo. E aí, entramos... Foi a minha primeira peça e ficamos em cartaz ali no Teatro Ipanema. Na época, tinha as obras da NET Rio, que era pra poder passar esses cabos de fibra ótica todo por baixo, né? Que seria o futuro, né? Hoje em dia, essas telefônicas, ninguém tem essa porcaria. É tudo no poste ainda. E aí, a gente dizia... Essas obras... A gente dizia que o prefeito tava procurando a mãe embaixo da terra. Era obra em tudo quanto é local. Acho que era o Conde ou o César Maia, que era prefeito na época. E aí, aquilo dava um engarrafamento da porra, cara. E ali em Ipanema, ia um horário das sete horas da peça e dia de semana. Cara, era difícil de arrumar público, né? E aí, essa peça não teve lá muito... De repente, ela não teve lá muito público e tal. De repente, cara, os pessoal tinham um projeto da Coca-Cola, que era o... Que era a Bienal de Teatro Jovem de Leão, que a Coca-Cola levava a gente pra lá. Levava uns espetáculos, escolhia alguns espetáculos e levava pra lá. E acabou levando o nosso. Minha primeira peça já tava lá em Leão, na França. Java lá na França. E aí, quando eu volto da França, eu tava trabalhando no Detran, de vistoriador. E já fazendo teatro, já fazendo participação em novelas. Isso foi em 90... Quando eu voltei de Leão, era em 97. Mas eu já fazia teatro desde 93, 94, por aí. Fazer um teatro, teatro mesmo, profissional. Comecei em Forró Bodó e... A gente se encontrou depois disso, né? A gente se encontrou logo depois disso, em 98, né? Então, as nossas vidas se cruzaram aí. Café do Gol. Café do Gol. Na minha primeira peça foi em Forró Bodó e também teve um outro que era chamada Madame de Satã, que era ali no Teatro do Sina, junto com o pessoal do Tuerge. Era eu, Rodrigo França. Antônio Pompeu, o soldoso Antônio Pompeu. Antônio Pedro. Anselmo Vasconcelos. Nossa, tinha uma galera bacana lá. E uma galera jovem vindo aí. Flávio Baurac. E era muito legal fazer. Aí, depois não parei mais. As pessoas vão indicando pra uma, vão indicando pra outra, vão indicando pra outra. Eu lembro que em 2002 eu estava lá no teatro, quando você ganhou, não sei se foi o primeiro, mas um prêmio de teatro infantil, né? O prêmio Maria Clara Machado. Foi isso? Meu único prêmio de teatro. Meu único prêmio de teatro foi esse aí, o Maria Clara Machado. O Maria Clara Machado. Lá no Vila Lourdes. Ah, legal. Foi com a peça O Mundo é Grande. Foi o meu único e primeiro infantil. E aí eu ganhei o prêmio. E eu ficava com... Pô, fazer infantil. Eu achava... Aí naquela época eu achava que infantil era uma coisa... Teatro meio que de segunda categoria e tal. Mas, pô, era um espetáculo muito legal da Companhia Dramática de Comédia, lá do João Batista. Muito bacana, um espetáculo bonito e bem inteligente. E aí a gente ganhou de melhor ator. Muito legal o prêmio. E depois começou a fazer algumas participações em novela, né? Começou a entrar em edição. Já em 97 eu já estava fazendo participação em novela. Desde 97 eu já estava fazendo participação em novela. Eu lembro que até quando eu estava no Café do Gol pintou vários. Fala, Gil! Gil é uma amiga lá do Reino Unido. Está vendo a gente aí. Deve ter uns amigos aí do Café do Gol também assistindo a gente aí. Ingrid, Marcinha. Está todo mundo aí. E daí, Marcinha, está me devendo um orçamento aí que, porra... Aproveitar aqui, Mila, Beijo, Andresa. Minhas sobrinhas também estão aí. Obrigado. E aí, eu... Já ali, quando estava no Café do Gol, teve vários convites para fazer participação em novela. Não pude fazer porque eu estava lá no Café do Gol. Aquele tempo lá no Café do Gol me prejudicou um pouquinho por conta de a gente não poder trabalhar. por conta do horário. Ficava muito preso, né? É, ficava muito preso. A gente não podia fazer nem teatro e nem novela. E aí, foi um período ali. Mas, assim, foi legal ter conhecido uma galera bacana. Até hoje, eu tenho contato com a Emilene. Você, enfim, uma galera bacana. Outro dia, eu estava na rua. O Borel passou. Lembra do Borel? Passou cozinando. É, não! E tem uma galera assim que eu sinto... Depois, você até criou aquele grupo. Eu sinto saudade daquela galera. E aí, você vai lembrando... Sabe? Várias coisas que aconteceram ali. Lembro do ano novo, beijando uma loura lá. Porra, era bacana pra caralho. Romário pedindo pra esconder o charuto e a champanhe dele, da mãe dele. Que ele não podia ver nem bebendo, nem fumando. Era muito legal, cara. Muito legal. Foi muito boa. E aí, não parei mais. Aí, fui fazendo teatro, teatro. E, assim, o legal do teatro é que umas pessoas vão indicando a outra. Uma vai indicando a outra. Eu fui indicado pra um, fui indicado pra outro, fui indicando pra outro, fui indicado pra outro. Aí, não parei mais. E aí, em 2007, eu fiz o meu primeiro teste pra novela. Que foi desejo... Era Walter Negrão? Era Walter Negrão? Walter Negrão. Walter Negrão foi meu padrinho, meu pai, em novela, né? Porque foi com ele, Desejo Proibido. Depois foi a Araguaia. E onde eu fiquei assim... Apesar que antes disso, acho que em 99, você já fez sucesso na televisão, na Escolinha do Barulho, né? Barulho do Barulho. Não era isso? Eu lembrei. Meu primeiro trabalho em televisão foi em 99. Foi assim que eu saí do Café do Gol, né? Isso. Acho que eu saí em 98. Eu fiquei um tempo ainda, tipo, na merda, mas na merda. Tipo assim, e eu não queria mais trabalhar em outra coisa. Eu não vou ser garçom de novo. Agora eu só quero trabalhar com isso. É a minha profissão. Eu escolhi isso. Eu quero trabalhar com isso. Eu lembro que esse personagem falava até um negócio de entender alguma coisa que eu não lembro de onde você... Sim, sim, exatamente. Eu entendeu. Tinha muita coisa que eu trazia das minhas vivências. Eu não lembro... Obrigado. Eu não lembro se foi da Carol. Obrigado. Obrigado. Não sei se foi da Carol que você tirou e se entendeu. Não, entendeu. Uma vírgula. Saudoso o João, cara. O João, o João. O Joãozinho. Pô, cara. E eu fiquei sabendo do falecimento dele com um menino que estava no grupo e falou assim... Do Ulisses. Ficou sabendo do João? Não. O que houve? E aí acontece isso. Falei, como assim, cara? Estava falando com um cara anteontem. E aí... Que história é isso? Nada. Não acredito. Cara, essa pandemia eu perdi nessa... Lógico que eu sei que ele não foi por conta disso, mas enfim. Foi muita gente, já amigos assim, que foram por conta disso aí. A mãe da minha assessora, Gisele, ela também foi por Covid. E assim, gente que... Você falou, caraca, sabe? Impressionante. E infelizmente, se a gente tivesse um governo que tivesse olhado mais e que não tivesse... Cagado e andado, que a palavra é essa, né? A expressão é cagado e andado para essa pandemia, a gente estaria com muito menos morte. A gente já teria saído disso. A gente já estaria, pelo menos, visualizando, cara, assim, uma... Uma volta, assim, sabe? Tranquila. Mas, infelizmente, a gente escolheu mal presidente, governador e prefeito. Estou falando aqui de Rio de Janeiro. O resto eu nem falo. Então, por exemplo, até a Bahia, pessoal... Tanto o ACM Neto como o governo do PT estão juntinhos, de braços dados, de mão dadas para ajudar na pandemia. E é assim que tem que acontecer. Mas aí o pessoal quer fazer campanha, quer brigar e tararau. Porra, aí o outro quer arrumar um dinheiro com respirador. Não dá, né, brother? E essa galera que vem dizer que, porra, é cristã e que, porra, quer família. Porra, roubar. Porra, em cima do sofrimento das pessoas, de morte de uma porrada de pessoas. Voltar a futebol carioca. Ah, ô, para, dá licença, né, cara? Dá licença. Bom, você falou aí de governo, eu lembrei de militar e lembrei que você fez sucesso na televisão como um soldado, né? Soldado Brasil. É, cara, Soldado Brasil foi o melhor personagem que eu... Se perguntar qual o melhor personagem é o Soldado Brasil, porque foi o primeiro e tinha uma dificuldade de montar aquele personagem. Eu achava... O racismo também te traz muito isso, né? Eu achava que eu não estava preparado para aquilo. Eu já tinha uma carreira no teatro, mas eu achava que eu não estava preparado para aquilo. E aí tinha o soldado, o diretor Marcos Paulo, me deu uma equipe de fono, de psicóloga, para poder provar para mim que aquilo era meu, que aquele momento era meu e que eu estava realmente preparado para aquilo. E foi meu grande personagem, minha grande entrada na televisão. Mas muito... Eles acreditaram muito no meu trabalho. Eu não estava acreditando. Isso é muito fruto desse racismo estrutural que faz a gente... Que faz o negro não acreditar que ele tem potencial para aquilo, cara. E para mim foi muito legal, cara. E eram pouquíssimos negros naquela novela. Se eu não me engano, era eu, Cosminho Santos. Se eu não me engano, Cosminho Santos também fazia. Mary Sheiland, que era a minha parceira. E eu não lembro de outros. Não lembro de outros, assim. Daí você não parou, né? Daí depois você foi para a Araguaia, né? Daí eu fiquei um tempo... Assim, fiquei um tempo... Porque, assim, existe uma diferença entre a gente e ator branco. A Araguaia, ela... Isso foi em 2008, né? Quando acabou essa novela. Desejo proibido. A Araguaia, se eu não me engano, foi em 2010. Eu, esse tempo, eu fiquei fazendo participação em Casos e Acasos. Eu acho que eu fiz o Força Tarefa, se eu não me engano. Ou se o Força Tarefa foi depois de Araguaia, alguma coisa assim. Eu não implaquei uma novela na outra. Que é diferente desses atores brancos que fazem malhação, por exemplo. Que daqui já tem um trampolim para o protagonismo de uma novela das oito. A gente não tem as mesmas oportunidades, brother. Então, assim, eu fiquei esse tempo ali tentando rebolar. Mesmo com todo o sucesso que eu fiz em Soldado Brasil. Aí depois fiz algumas participações em Casos e Acasos. Aquela coisa toda. E que ia salvando, né? Salvando a vida. E aí teve Araguaia. Que foi dois anos depois. Depois de Araguaia, eu fiquei fazendo lá Força Tarefa. Também foi um personagem bacana. Muito forte também, muito legal. Isso foi em 2010. Aí, para fazer a novela Salve Jorge, dois anos depois. Entendeu? Foi um divisor de águas na sua vida, é isso? É até clichê falar, mas deve ter sido um divisor de águas na tua carreira, né? O pescoço. Foi, cara. Eu lembro da gente lá na... Lembro quando a gente foi... Eu só tinha gravado aquela cena. A gente estava lá na coletiva de imprensa. Eu falava... É um troço chato, cara, vindo nessa roda de imprensa. Que a imprensa não vem em cima da gente. Que é um ator periférico. Aquele ator que só vai chegar ali, vai entrar, vai falar alguma coisinha. Eu achava que o meu personagem ia ser isso. Que a gente não ia vingar muito. A gente tinha gravado uma ceninha de nada. Eu e o Roberto. E a gente já entrou no clipe da novela. Já apostando ali no... Entre você e ela, vocês já estavam apostando que vocês iam dar certo, né? Que iam fazer... A gente estava falando... Na primeira cena que a gente gravou, a gente falou assim... Pô, vamos rezar. Para pelo menos a gente ter fala, né? Porque são cem atores aqui, meu irmão. E cada ator desse aí foi protagonista de alguma novela. Vamos rezar. Era Vera Fischer, era Murilo Rosa, era Flávia Alessandra, era Dalton Viggy, era... Era só... Era só, meu irmão, Giovanna Tonelli. Era só um troço brabo. E a gente. Aí eu falei assim, vamos rezar para a gente ter fala. Só isso. A gente ter fala. Só que a gente não esperava. E aí teve aquela coletiva lá. Falei, pô, eu acho chato. Eu te encontrei lá no restaurante. Depois a gente foi para a coletiva. Eu falei pra você, pô, eu sou chato, cara. Quando eu vim aqui... Eu só vim porque minha assessora me pediu para vir. Eu realmente não queria ir. Eu não queria ir. Não vai lá porque é importante ir e tal. É perda de tempo, cara. Se chegar lá, eles vão pegar... Você sabe. O jornalista já sai pautado para entrevistar quem? Fala aí. Até porque a gente não tinha recebido um histórico do que seria o seu personagem. A gente não sabia. O jornalista, quando sai de lá, ele vai ser pautado para poder falar... Para fazer os principais. Os atores principais. Exatamente. Então, o que eu vou fazer lá? Ficar lá e tal. E era de manhã. E aí, enfim. Aí, fomos lá e tal. Falei isso contigo e entrei lá. Falei, pô, só estou aqui por causa dessa porca. Senão, não iria, não. E agradecer demais a Marrom Glacier, Gisele Machado. Que, pô, transformou minha vida, cara. Uma das maiores assessorias de impressa de artista. O Davi fez isso aqui na mão, ó. Nossa, que nojo. Nossa, que nojo. Mas é papelão. É papelão. E aí, assim... Olha o Claudinho, meu grande goleiro. Porra, nunca tomou um gol. Aí, Claudinho, punha. Esse é o melhor goleiro do Brasil. Já tomou um gol meu. Já tomou um gol meu na praia, claro. Porra, nem Maurício Botafogo fez gol nele. É aí. Claudinho, que também é ator, sofredor também. Então, assim... E aí, eu falei, pô, o que eu vou fazer lá? Enfim, aí fui lá e tal. Aí, passou o clipe. Aí, quando passa o clipe, a cena que mais a galera gostou e achou engraçada foi a nossa. Aí, eu olhei para a Berta e estava atrás. A Bruna Marquezine, né? A Bruna Marquezine começando a virar uma mocinha com corpão já. Então, ali que ela começou a crescer. Nas duas primeiras novelas que eu fiz, o Bruna também estava. Ah, também, né? Estava. Terceiro de Proibida e Araguai. E aí, eu olhei para trás. Aí, quando a galera começou a falar do clipe, eu olhei para trás assim, para a Roberta. Eu falei, vamos embora. Vamos embora. E sempre vinha só uma frase para mim e uma frase para ela. Era sempre assim. A gente colocava o tempero. A gente colocava mais linguiça, botava pé de porco, botava molho. Tinha muito café. Tinha muito café, então, né? A gente estava o molho. E aí, olha o Cridemar aí. Cridemar. Esse cara é respeito, cara. Da Companhia dos Comuns. Esse tem meu respeito. Ator que é foda. E aí... Eu lembro que tinha um bordão que você falava muito. Deixa o meu cavalo andar, né? Não, exatamente. Esses bordões, cara, eu fui criando de vivência que você vai pegando na rua. Do dia a dia, de escola de roda de samba. É que são essas vivências de preto, sacoé? De você ir para a roda de samba, de ir para uma feira, de parar no subú, ouvir os ancestrais. É coisa de ancestral, de gente mais velha. Falar, pô, volta para a garrafa, deixa o meu cavalo andar e tal. E aí, todas essas gírias que eu usava eram dessas vivências de escola de samba e tal. E... A gente fez muito sucesso, realmente. Foi muito... Até hoje você não sabe, não? Na rua as pessoas te chamam de pescoço ainda? É o quê? Na rua as pessoas ainda te chamam de pescoço? Fuma de máscara. Aonde eu for. Aonde eu for. Eu posso ir para qualquer estado desse país. Outro dia eu estava de máscara aqui na rua, de máscara, de boné. Porra. E aí a galera, qual é o pescoço? Eu falei, caralho, porra, de máscara e de boné. Mas, assim, graças a Deus, né? Porque foi o personagem que me projetou, me deu uma projeção maior, que me fez ser mais reconhecido e mais respeitado, assim. Porque é difícil você, como comediante, ser respeitado como ator, né, cara? Assim, tipo... Ah, não, aquele cara ali só faz comédia, né? Aquele cara ali só faz coisa engraçada. Entendeu? Não liga, não. Ele só faz coisa engraçadinha, só. Você falou que você faz essas giras aí, das rodas de samba, das coisas... E você é muito ligado ao samba também, né, Nando? Sim. Eu fui conhecendo você cantando, que eu não conhecia você cantando, numa festa que você faz todo ano, pra São Jorge, né? Você todo ano faz uma festa pra São Jorge, aí eu fui ver você ali na roda de samba cantando, que eu também não sabia que você cantava. Também o samba está muito envolvido na sua vida, né? Na época de... Primeiro que é uma coisa cultural nossa, né? Uma coisa cultural do negro. A roda de samba é um lugar de resistência pra gente, é onde a gente se enxerga, é onde a gente se vê, é onde a gente se vê os iguais. Então, assim, a roda de samba sempre foi um quilombo da gente, um refúgio da gente. Como já dizia o samba lá do fundo do quintal, um doce refúgio pra quem quer cantar. E aí, quando eu morava na Penha, não tinha muito o que fazer. Na minha época, o único shopping que existia era no Rio Sul. E aí eu morava na Penha. E tinha alguma... Se a gente pensasse em fazer alguma coisa, era um bom sucesso. Em cinema, sua tia, o Olaria, que passava filme de saliência ou de Kung Fu. Porra, verdade. O Mazaró. Muito bom. Era só isso. Então, assim, as rodas de samba, que eram... A roda de samba, as festas juninas, que eram o lugar da gente. Por exemplo, toda sexta-feira tinha uma roda de samba lá na Penha, na Rua Coimbra, se eu não me engano. Que era... Uma roda da Tamarilheira, alguma coisa assim. Enfim, a gente tinha roda... Aí lá eu conheci uma galera que me ensinou a bater pandeiro, que me ensinou a bater percussão, aí já tocava tantã, já tocava pandeiro ali, já cantava, inclusive já até samba, eu já compunha na época. Eu só não enveredei para o samba, cara, por conta de... de entrar para a cultura e de estudar também. Porque, olha, tem que estudar, tem que estudar. Pô, eu tenho um DVDzinho ali que você gravou um DVD, cantando, eu tenho aqui bastante. É, porque, na verdade, quando eu fui fazer a última novela que eu fiz, que foi Geração Brasil, lá na Rua, eu fazia um compositor, e aí tinha que... O compositor já tinha que ter uns sambas. Aí eu pedi para a diretora, pô, deixa eu fazer esses sambas aí. Aí colhei com o Fred Camacho, que é meu vizinho aqui. Falei, Fred, vamos fazer esses sambas aí para a novela, para arrumar um dinheirinho, vou arrumar um dinheirinho também. E aí a gente fez esse samba para a novela aí. Aí eu quis registrar isso. Na verdade, por exemplo, é porque era difícil. Eu queria registrar as músicas daquele espetáculo que eu fiz, aquele samba de outras histórias, aquilo que eu cantava. Aquilo eu queria registrar todinho em CD. Você fez um stand-up, né, de samba? Eu queria registrar também. Só que você, por exemplo, aquilo eu pude fazer o CDzinho porque todas eram autorias minhas. E como aquelas músicas que eu cantava no meu espetáculo não eram minhas, eu tinha que pegar autorização e blá, 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 e blá, blá, blá. Aí era bravo. Você está arrumando ideia, né, Davi? O que você está fazendo com essa rede aí? E aí, assim, eu quis fazer, eu não fui fazer o CD, registrando as músicas que eu já cantava lá por conta de ter que ter autorização. Pô, eu cantava lá do Martinho, do Dudu Nobre, do Zeca, então tudo isso e outros compositores, tudo isso eu tinha que estar pedindo autorização. Aí achei mais complicado. Eu fiz esse daí porque eu tive a... Porque eu era autor junto com o Fred Camacho. E aí, o que aconteceu? Aí essas rodas de samba que moldaram, era a roda de samba, cara, era a única coisa que você tinha que fazer no final de semana lá. Não tinha muita coisa para fazer. Era isso ou virar um bandido ou sei lá o que. E a sua feijoada que você todo ano fazia, como é que foi esse ano? Ah, esse ano não teve. Nesse ano eu fiz uma panela aqui, aí fiz um... Falei com a minha irmã que eu ia fazer umas quentinhas, aí juntei com o meu irmão aqui, ele me pegou aqui de carro, a gente foi lá para o centro da... A gente foi lá na Cracolândia, na Mangueira, a gente deu. A gente deu para as pessoas de rua. Entendeu? Eu falei assim, o propósito... A gente não vai ter a peste, mas o propósito, o propósito que era agradecer a São Jorge todo ano por estar vivo, por cada graça, o propósito já tinha sido cumprido. Então, fui lá e dei. Entendi. Agora, antes disso, eu não sei se eu... Eu não sei, posso até estar enganado, mas eu estive presente, eu acho que na sua última apresentação desse ano, perante o PUC, eu encontrei você lá no Sambódrom, você foi o personagem principal do Samba de Salgueiro. Quero te falar, você que é do samba, como é que foi a emoção de fazer o Benjamin de Oliveira, o primeiro palhaço negro no Brasil? Ah, Macara... Salgueiro. Aquilo foi uma emoção maravilhosa, né? Foi o primeiro palhaço palhaço negro no país e no mundo, porque tinha o chocolate, mas o chocolate foi bem depois, que era lá na França. E ele era mais que o chocolate, até, porque ele escrevia as próprias peças no circo, ele fazia de tudo no circo, de tudo, de tudo. Ele teve que aprender a fazer malabares, trapézio, mágica, de tudo. Tudo ele podia substituir alguém. E aí ele também escreveu isso naquela época. Lá, cara, lá, viu o sede de alguma coisa e já fazia isso tudo. Então, assim, foi um grande percussor do negro na arte hoje em dia. então, assim... Você desfilando, interpretando ele, como é que foi? Oi? Você desfilando, interpretando ele ali, personagem, como é que foi? Eu fui lá e sem enredo numa escola... Eu sempre desfilei um carro aqui, e tal, mas sem enredo. E numa escola grande, como o Salgueiro, que tem uma tradição de falar, de falar, de ter enredo. Foi uma das primeiras escolas que falou sobre negro no carnaval e ter essa tradição até hoje, sempre falar do negro. Por isso que o refrão dizia, aqui o negro não sai de cartaz, era isso. para mim, foi um orgulho, uma emoção muito grande, porque era o Salgueiro. E você sendo enredo, eu fui enredo junto, representando o Benjamin junto com o Hélio Delapey, o Ailton Graça, e eu representando o palhaço. Muita gente não me reconheceu porque eu estava lá pintado, eu vi no último carro, mas para mim a emoção já foi grande para caramba, de estar ali vivendo ele novamente. O Benjamin pintava o rosto de branco, porque quando ele apareceu com a cara preta, que era o rosto dele, a pele dele, causou estranheza nas pessoas. E aí ele teve a ideia de pintar o rosto de branco, que é para causar menos estranheza a essas pessoas. E ele fala muito sobre isso hoje. Até hoje, essa pele preta ainda causa estranheza nas pessoas. Você vê, o Salgueiro veio falando do Benjamin de Oliveira, e logo depois disso, na pandemia, houve um boom mundial sobre racismo depois da história dos jovens pobres nos Estados Unidos. Mesmo ano, agora, a gente está falando sobre isso. E eu sei que você, diariamente, você faz uma live, a história de preto para preto, você faz, falando sobre todo esse movimento negro, preto do Brasil, do mundo, por causa desse movimento que surgiu nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, todo dia tem um Jorge Clóide, a gente sabe disso. Mas virou um movimento mundial. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí, desse enganjamento que você agora levanta uma bandeira muito mais forte nas suas lives diárias. Então, na verdade, a live começou muito antes da pandemia e era para poder curar a minha crise de ansiedade que dava aqui dentro de eu ficar sozinho, não ter o que fazer. Eu falei, pô, fazer uma live, beleza, vou fazer uma live para poder falar sobre as questões do negro que eu precisava aprender também como negro. Eu imagino. E, na verdade, não é só de preto para preto. É um espaço que eu criei para poder falar de nós, por nós. Mas, assim, é importantíssimo que os brancos também assistam. Claro. Eu sou um que assistiu. É importante que os brancos assistam para poder aprender e nos entender. Assim como eles devem estudar sobre literatura africana, sobre a nossa literatura negra aqui no Brasil, saber um pouco mais da gente para poder nos entender e nos reconhecer como vozes ativas, entendeu? E fazer o antirracismo na prática. Não adianta você... Porque, depois da morte do Jorge Freud, houve uma modinha. É como você falou. Já tinha existido muita, mas muita morte antes. Hoje eu vejo muita gente aí falar nos programas, sabe? Gente que nunca falou de racismo, gente que nunca curtiu a foto de um negro. Está aproveitando esse microfone agora, está aparecendo. É, hoje eu estou aprendendo, eu vi um vídeo do... Cara, vou falar o nome, do Luciano Huck. Ah, porque aquele perguntou lá no UOL quantas... Quantos... Se os três filhos eram do mesmo marido, não é? Eu sempre fiz isso, sempre perguntei a isso, enfim, já estava errado sempre perguntar isso. Eu nunca vi... para ele ficar bem na fita, o que ele fez? Junto com o marketing dele, chama uma pessoa, ela fala, você fica ouvindo, tararau, você... Porque assim, nunca vi em 20 anos, e é isso que ele tem que fazer, essa autocrítica que ele tem que fazer. Aí eu falei, eu sempre dei espaço para ler o que? Músico, falar, cantar, pagodeiro, jogador de futebol, falar lá sobre racismo, se alguém entrou lá e falou sobre racismo. Eu nunca vi no programa dele discutir ou debater essa questão. Nunca vi. Em 20 anos, nunca vi. Nem naquela época que a gente tinha ganhado o negócio de carnaval, de... de... concurso das fascistas lá, eu vi a negro lá como jurado. Entende realmente de carnaval. Entendeu? Então, assim, é... é... O cara, na verdade, não sei se ele está fazendo campanha para ser presidente ou sei lá o quê. É, talvez. Sabe, eu não sei qual é a onda. Eu sei que muita gente está querendo surfar nessa onda e nunca postou nada, nunca é... 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 apoiou um... um influencer negro. Olha quantos milhões ele tem de seguidores, quantos negros seguidores que ele conhece, de negros que tem perfil, que tem... quantos seguidores essas pessoas têm. Eu ia te perguntar, você acha que é válido essa história de alguns artistas doarem seu espaço durante um dia para um negro mostrar? Não, porque a gente não precisa de voz, cara. A gente não precisa que... De oportunidade, né? Exatamente, que dê voz para a gente, que nos reconheçam. Porque, na verdade, é assim, é... por exemplo, aí no Mural da Fama, você falar sobre racismo. É você, Cleomir, porque aí o teu público vai querer te ouvir. E não vai... Não é tanto você emprestar, vamos prestar o Mural da Fama para o Nando falar de racismo. O teu público vai chegar lá, vai colocar e vai ver que não é você, que sou eu falando, ah, não é o Cleomir, ah, esse cara falando aí. Entendeu? E vai sair fora. Foi assim que aconteceu com todos os perfis que emprestaram. Entendeu? Se o Paulo Gustavo tinha, sei lá, 36 milhões, não sei quanto é que ele tem, aí na hora que alguém estava falando dele, só tinha 600. Né? Ou pouquíssimas pessoas. Entendeu? Assim como aconteceu com o Everton Ribeiro, que emprestou lá para o outro menino, assim como emprestou para o Bruno Galhaço, que emprestou para não sei quem, eram pouquíssimas pessoas. Agora, se eles estivessem lá ouvindo alguém, aí sim, aí ele falou, não, realmente, gente, a gente tem que fazer isso aí. E ele falando, gente, vocês tem que ouvir esse cara aí de baixo, esse aí, esse aí é fogo, A de Júnior, pô, você tem que ouvir esse cara aí, você tem que ouvir Jonathan Raimundo, você tem que ouvir Rodrigo França, você tem que ouvir de Jair. Vai lá e entra na conta dele e escuta o que ele tem para falar, não? Não, primeiro, tipo assim, faz uma live, faz uma live e fala para o teu, olha, vocês tem que seguir esse cara aí, vai lá, agora, se é que todo mundo seguia ele. Entendeu? Dá oportunidade e o cara também tem o espaço dele, né? Ele não precisa de um espaço emprestado, ele tem que ter o espaço dele. O que a gente precisa não é de voz, é que reconheçam a nossa voz, sabe? E como você falou, a gente precisa de oportunidade, a única diferença entre um ator branco para um ator preto é oportunidade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Caio Castro é meu amigo, mas enfim, vou falar, é meu parceiro, conheci, a primeira vez que ele almoçou lá no restaurante, ele almoçou na Portaria 2, foi comigo, eles estavam lá fazendo aquele concurso lá no Luciano Hulk e eu estava lá, aí eles foram almoçar, levaram ele para almoçar e era tratado como figurante, aí fomos para lá almoçando, almoçando junto. E aí, ou seja, esse cara deve ter a idade, a idade dele deve ser o tempo que eu tenho de carreira. Quanto ele tem de grana, quanto ele tem de patrimônio, quanto eu tenho de patrimônio, Cleomir? Verdade. Sabe? Por que ele tem tanto pouco tempo de carreira e tem tanta grana e eu não? Aqui, prêmio para caralho. É prêmio e a beça. E aí? O que adianta esse prêmio? É como eu estava falando com uma outra amiga aqui ontem, não adianta eu ganhar prêmio, eu estudar na UF, eu estudar na Unirinho, eu ganhar prêmio, eu fazer o pescoço e falarem que tu é um ator maravilhoso, eu ainda vou continuar sendo um homem negro. Eu ainda vou continuar sendo um ator negro. Você está entendendo? Essa que é a parada. As oportunidades são bem diferentes. Exatamente. Então, assim, é isso que precisa ser mudado. Se a gente está falando... Não é questão de competência, infelizmente, não é. Exatamente, não é, Brada. Então, assim, as pessoas falavam que depois da pandemia que vai ser... Meu irmão, a gente está apontando para um futuro. E se nesse futuro televisão, cinema, publicidade não apontar para essa mudança, aí eu já não sei mais o que vai acontecer. Aí sim a gente tem que fazer uma evolução muito grande aqui nesse país, inclusive queimar a porra toda. Entendeu? Desculpa eu estar falando desse negócio, lógico que eu sou contra isso daí, mas, assim, a diferença que está nos Estados Unidos é que lá eles têm pleno... Fala, blá, blá, o Silvinho, blá, 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 ela não me quer. Ui, ui! E aí... E, assim, a diferença é que lá eles sabem exatamente os direitos que eles têm. E aqui existiu o mito, o... Essa ideia fantasiosa da democracia racial. Ah, somos todos iguais, somos todos... Eu não vejo a pele, somos todos miscigenados. Aí é nessa hora que você vê o que que eu tenho que estar na merda, porque que Babu teve que entrar no reality show, entendeu? Uma artista do porte dele, Aquela Manu Gavassi. Tanto dinheiro e tanto seguidor e Babu só tinha, quando ele entrou, ele tinha, sei lá, 30 mil seguidores. Por que que ela tinha milhões? Por que que aquela Rafa Kalim, que eu não conheço, sei de onde é? Tinha gente que não sabia nem quem era o Babu, cara, de tantos anos que ele tem de trabalho, a gente não sabia. Por toda a carreira dele, por que que ele tinha tanto poucos seguidores e com toda a inteligência dele, com toda a sapiência do cara, com todo o conhecimento que ele tem, sabe? Por que que ele teve tão poucos seguidores? Por que que ele teve que entrar no reality show para dizer, pô, tô desempregado, tô na merda? Ele foi, eu acho que ele foi lá para botar um pouco de cultura na cabeça desse povo. É, por que que a Globo não deu oportunidade para ele? Uma novela atrás da outra, como fazem com os brancos, sabe? Por que que não faz isso? Por que que não dá um protagonismo para ele? Ah, agora vai dar, lógico que agora vai dar, porque para ela é bacana. Lógico que ela tá cheio de seguidores, vai ser bacana, vai dar para mim? Não sei. Entendeu? Então assim... Nando, será que o nosso tempo tá tapando, Nando? Você tem 20 segundos aqui, cara. Ih, caraca! Eu te agradeço, Nando. Obrigado. Eu que te agradeço, irmão. Eu te agradeço demais. Desculpa eu não poder te... Se dá o tempo que ainda tem, ó, esse moleque aqui para poder ir fazendo arte, aqui é beça. Fica a vontade. Obrigado a todo mundo aí. A gente fala outro dia. A gente tem muita coisa para falar. Vamos ver se a gente marca a outra. Aliás, eu quero marcar uma de futebol. Quero...